Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Vamos para a primeira notícia. Triste notícia. A cantora sul-coreana, Hae-Soo, que dedicava sua carreira musical ao trote, infelizmente morreu aos 29 anos de idade. As informações foram dadas pela polícia para a imprensa local. A cantora foi encontrada morta em sua residência. A causa da morte dela ainda é um mistério. A polícia investiga o caso após laudo médico. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento da cantora sul-coreana, Hae-Soo, que Deus a receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Vamos agora para a segunda notícia. Notícia urgente. Tristeza no rádio. O humorista e radialista Luizinho Campos morreu aos 63 anos de idade. O profissional chegou a atuar na Super Rádio Tupi FM 96.5 do Rio de Janeiro, onde apresentou por diversos anos o programa. A causa da morte do artista não foi informada à imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento do humorista e radialista Luizinho Campos. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Vamos agora para a terceira e última notícia. Um comunicado urgente acaba de chegar. O ator da Globo, Paulo Bete, fez um post emocionado. Infelizmente, se despedindo de seu irmão mais velho, José Bete, que morreu hoje. Ouça o que o artista falou. Zé foi meu irmão e também um pouco meu pai. Eu estava agoniado sabendo que ele estava próximo de seu fim neste mundo. E não conseguia ir a Sorocaba para vê-lo. Erro no cartório. Nossos pais não sabiam ler. Ernesto e Adelaide diziam que Zé era um grão de ouro. Zé era muito mais que isso. Era uma mina inteira de inesgotável sabedoria e bondade. Zé fumou muito. Quatro maços por dia durante muitos e muitos anos. Não fosse isso, certamente viveria até os 100 anos. Não partiria aos 80. Lamentou o ator em suas redes sociais. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de José Bete. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração dos seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.